O ponto da dieta funciona da seguinte forma, a gente primeiro entra num consenso social e aí a gente faz uma reflexão, Andrei, você já foi para a Europa alguma vez? Sim. Você já foi para a Itália? Sim. O que um italiano costuma comer, Andrei? Eu nunca comi com um italiano do meu lado. E na sua cabeça? Pizza, né? Macarrão. Então, em geral, Andrei, um italiano ele acorda, come pão e café com açúcar, ele costuma almoçar macarrão com sorvete de sobremesa e ele costuma jantar pizza com sorvete. E em termos científicos e estatísticos, a Itália é o terceiro país mais magro do mundo, só perde para Japão e Coreia. Nosso Brasilzão atualmente é o terceiro país, quarto mais fofinho do planeta. Então, uma reflexão que a gente traz também é, se você observar, a gente hoje em dia tem mais informação. Instagram, Facebook, blogueiro fitness, nutricionistas, tem um número maior de nutricionistas, então, todo mundo fala sobre jejum eternamente, toda hora tem um coach, todo mundo fala sobre shot da blogueira, enfim. É porque no final das contas as pessoas estão respondendo a um mercado. Um mercado. A um mercado que quer uma resposta fácil, uma pílula mágica, de toma e você tá com seus problemas resolvidos. Toma o shot da alegria aqui. E resolve. É, como é que é o negócio do limão e gratidão e resolveu a vida, né? Isso. Pronto. E em termos gerais, se a gente for tentar fazer uma correlação, que também é difícil, a gente não tem um achado científico, mas a gente consegue fazer umas correlações, tentar ligar alguns pontos. Se for feita uma análise, a obesidade e o sobrepeso aumentou. Então, mas calma aí. E o número de alimentos fitness estão aí? Super alimentos, informação. Hoje em dia você encontra mais box de crossfit do que smartfit e subway na rua. Então, as pessoas estão ativas, né? Todo mundo faz crossfit porque é uma religião, crossfit. Sim. Então, todo mundo tá treinando. Hoje em dia no parque eu vejo um monte de assessoria. Eu me lembro que quando eu comecei a correr tinha... Tinha quase nada. Não tinha. Então, mas o que tá acontecendo? Essa conta não tá fechando. Como é que o peso das pessoas tá aumentando e a gente tem mais informação? E aí uma das conclusões que a gente traz dentro da nutrição comportamental é que a tal da dieta não funciona. Até aí tudo bem, mas dentro da nutrição, de uma forma geral, isso é super conflituoso porque você também encontra a galera da nutrição esportiva e alguns mais estudiosos também que eles trazem muitos achados em que a dieta é a estratégia pro emagrecimento. Tudo bem, a gente... Eu acho que nem precisa entrar em conflito sobre isso. Mas falando sobre a não utilização da dieta, uma forma é trazer a pessoa pro conceito de que ela não precisa se preocupar com quantidade de comida, com a hora que ela tem que comer, o momento que ela tem que comer. Porque eu trouxe o conceito de Europa pra você, Andrei, que se a gente for pensar, imagina tu chegar pro italiano e falar, brother, vamos fazer um low carb? Ele vai te dar um tapa na cara. Não vai fazer sentido pra ele. Ele vai perguntar, mas calma aí, eu não vou comer macarrão? Não faz sentido pra mim isso. E assim, e a gente aqui no Brasil, a gente aprendeu a comer por utilitarismo. Ou comer serve pra emagrecer, ou comer serve pra engordar, ou pra ficar fortão. No dia que a gente aprendeu a comer por comer, a gente não se preocupa mais com a dieta. Então, quando eu penso no conceito de dieta de uma forma científica, eu acredito que ela funciona pra algumas pessoas que têm um funcionamento guiado por regras. Aí tudo bem, aquele cara que tem uma disciplina, não é nenhuma disciplina, né? Mas que ele funciona tendo a regra pra ele. Mas o número de pessoas no consultório que se sente frustrada de ver lá no papel maçã e duas castanhas de caju. Já estressa só de ler o negócio. Estressa só de ler. E aí... Cortisol. Cortisol, estresse. E a pessoa já diz pra ela que ela não é capaz. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí ela vê uma coxinha, come cinco... Então, assim, pra esse tipo de pessoa, que é a maioria, é melhor não dar uma dieta. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto